Tem dinheiro no balcão, vou comprar aqui do lado Vai com calma aí meu irmão, tem que ser bem discreto e calado Pedindo para o dono do bar não falar com a manhinha que a gente foi lá comprar A gente vai devolver o troco, ela não vai nem notar Aqui eu deixei vinte e só tem quinze Vi a mão que eu não criei nenhum filho, ladrão perdoa esse crime Nós te ama, ao invés de uma sua a gente arruma a cama Ladrão aqui não existe, eu fico triste O mais velho tem que ser exemplo pro irmão, manhã não fique triste Que diz grama, depois que há uma cama vocês ainda apanham Vocês ainda apanham Se você gostou dessa paródia, já deixa o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag maninha é barril